Vamos para a análise do edital do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Bem, já estou com o edital aberto, tá? Vão ser ofertadas 160 vagas para técnico-judiciário. E se a análise aqui é do técnico-judiciário, tá bom? Não é de analista. Também estará ofertando vagas para analista, beleza? 5% aqui das vagas para deficiente e 20% para candidatos que se autodeclararem negro. As vagas são distribuídas para o Oeste, Central, Agreste e Leste, sendo aqui, respectivamente, 38, 15 vagas, 35 e 34 vagas, beleza? Salário inicial, R$ 3.974, um salário muito bom e ainda vai ser acrescido R$ 1.700, referente ao auxílio alimentação, fora alguns outros valores que poderão ser acrescidos. O item 7 é muito importante aqui, né? Que fala sobre as vagas destinadas aos candidatos negros. A grande dúvida é, se eu não for aprovado na entrevista de heteroidentificação, será que eu participo, eu vou direto para a ampla concorrência? Eu já vou dar a resposta aqui direto. A resposta é sim, você vai diretamente para a ampla, sendo que no edital não fala, não deixa expresso isso. A única coisa que deixa expresso é, se por algum acaso, em hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. E se eu houver sido nomeado, ficará sujeito. Ou seja, só nessa hipótese de constatação de declaração falsa. Uma coisa, se você quiser saber um pouco mais sobre a mentoria, você que está começando agora no concurso público, você está com dificuldade de estudar, você pode entrar aqui no link logo abaixo e me chamar para a gente conversar, beleza? Que eu posso estar te ajudando aí a melhorar os seus estudos. Ela será dividida em modos de conhecimento básico e conhecimento específico, tá bom? Teremos aqui língua portuguesa, legislação específica e conhecimento específico. Língua portuguesa 20, é praticamente aqui de 60, dá um terço, né? Dá um terço aqui, 33%, certo? Se eu não me engano é isso, 33% da prova, legislação específica 10. E aqui conhecimento específico, a metade da prova, tá bom? 30 de conhecimento específico. Será considerado aprovado na prova objetivo, candidato, que, cumulativamente, ou seja, nos dois, tem que acertar no mínimo 15 nos conhecimentos específicos e acertar no mínimo 30 questões da prova objetiva, tá bom? Então, assim, na verdade, na verdade mesmo, você tem que acertar 15 aqui de 30, tá? E você tem que acertar 15 aqui. Você pode praticamente zerar essa legislação específica, mas você tem que acertar 15 em língua portuguesa pra você conseguir ter a aprovação. A redação é discursiva. A redação deverá ser, em gênero, dissertativo, argumentativo, com um número mínimo de 15 e o máximo 20 linhas. Então, é uma redação bem tranquila pra você desenvolver ali na hora da prova. Agora aqui a gente vai chegar pra uma análise mais aprofundada, né? Dos conhecimentos básicos, que é aqui dividido em português e legislação específica. Bem, língua portuguesa bem completo, né? A língua portuguesa ali da FGV tem que estar sabendo bem, né? Fazer muita questão da FGV. E a legislação específica, né? Tem ali as legislações complementares, tem os regulamentos, os normativos, enfim. O regimento aqui, que é bem importante, né? Do tribunal ali do Rio Grande do Norte, tá bom? Aqui é atualizado até a emenda regimental 35, né? Bem importante. Conhecimento específico, né? Noções de direito constitucional, temos aqui direito administrativo também. Temos aqui também embaixo, né? Licitação de contrato, né? Bem importante. Sempre cai, a FGV sempre coloca alguma questão de licitação. É praticamente uma questão certa aqui, que às vezes a maioria erra, tá? Noções de direito civil, Noções de direito precessual, civil. Noções de direito penal, beleza? O processo civil aqui é bem completo também. Acredito aqui, olhando por cima, ele engloba praticamente, deixa eu ver aqui, engloba praticamente aquela parte do primeiro artigo até o 1026, talvez, ou até um pouquinho a mais, né? Da apelação, da grava de instrumento, enfim. Noções de direito penal, também bem, não tão completo, mas bem grande também. É um edital que tá pedindo meio que noções, mais, né? A gente sabe que pega tudo de todo o código praticamente. E não só é um direito precessual penal. Beleza? Bem, é um edital que você não tem muito, como posso dizer, pra onde correr, tá? É um edital que você, com certeza, tem uma característica ali de... A gente fala assim, ah, ensino médio, vai vir um pouquinho, não é, tá? Mas, de qualquer forma, estudando pela FGV, a FGV, ela gosta de cobrar muito casos, ela gosta de cobrar situações onde você vai ter que dizer qual é o direito daquela pessoa. Então, ficar atento a isso, tá? Porque a FGV gosta muito desse modelo. O que eu acho é que nas questões, nas questões de português, a FGV vem arrebentando. Então, eu acredito que o peso maior nessa prova será português, tá? Fora que, com certeza, ela já tem um peso maior, porque se a gente for dividir, se a gente for dividir aqui, né, o nosso edital, né, o nosso edital aqui, de 30 questões, pra, deixa eu ver quantas que são aqui, só pra ficar tranquilo, ó, uma, acho que são seis, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis. Então, dá cinco questões pra cada um aqui de conhecimento específico, tá? Então, cinco questões, às vezes, não é muita coisa, né? Então, pode ser que eles cobrem até um pouquinho a mais. Mas, de qualquer forma, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, assista a um dos vídeos que tá aparecendo aqui, desse lado, eu acho que tá aparecendo aqui, tá? E, é isso, galera. Muito obrigado por você ter assistido. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.